Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais uma dica de direito de família e sucessões aqui no canal Pampono. E essa dica é algo que é tradicional, a gente precisa explicar. Toda aula que eu estou de direito de sucessões ou às vezes direito de família, me perguntam sobre isso. O que fazer em relação a filhos avidos fora do casamento, da união estável, em relação à herança? A resposta é muito simples. Não há tratamento diferenciado de filhos no ordenamento jurídico brasileiro desde a Constituição de 88. Ou seja, filho no casamento ou não, filho adulterino, filho incestuoso, é filho ou, nessas circunstâncias, ele terá direito ao quinhão correspondente. Isso, porém, pode gerar grandes confusões quando a gente pensa em filhos fora do casamento que não tenham sido reconhecidos pelo indivíduo. Aí a gente vai ter que ter uma investigação de paternidade e, nesse caso, vai ter toda uma discussão de uma nova partilha, uma sobrepartilha, pra poder verificar e readequar cada um dos quinhões. Por quê? Porque a questão do reconhecimento da paternidade é a questão prejudicial para discutir a validade ou não da partilha que tenha sido feita. Então, nesse ponto, o ideal é tentar efetivamente regularizar a situação para evitar maiores dores de cabeça depois. O que você não pode fechar os olhos e não pode esquecer é, não se trata nesse ponto da sua concepção individual de justiça, mas sim a justiça que foi estabelecida pelo ordenamento jurídico. E filho de qualquer modalidade tem direito ao mesmo tratamento. Isso está no artigo 226, 227 da Constituição e deve ser a diretriz do nosso sistema. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Aproveite a oportunidade não somente pra curtir, mas comentar, sugerir, elogiar, criticar, fazer propostas de novas abordagens, fazer novas perguntas. A gente vai gravar vídeos e, nesse ponto, você vai ter sempre a oportunidade de interagir aqui no canal, tá? Não deixe de se inscrever e também ativar as notificações. A gente se encontra em outra vida. Tchau. Tchau.